na área da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita às deputadas e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do regimento interno, dispensa a letra da ata, da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião destina a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fada do dia, compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Passo a presidência ao doutor Wilson. Peço que ele possa ler resumidamente os requerimentos de minha autoria, para preservar um pouco aqui a voz. Todos esses requerimentos são de sua autoria aqui, não é, Isma? Requerimentos do deputado Elismar Prado. Eu sei, não, eu vou ler porque eu ainda não tinha tomado ciência do conteúdo do requerimento aqui. O que eu acho importante, os requerimentos do deputado Elismar Prado são sempre muito bem-vindos aqui. Requerimento do deputado Elismar Prado. Pedido de providências para que seja regulamentada a lei número 23.449, de 24 de outubro de 2019, que assegura às mulheres de alto risco de desenvolvimento do câncer de mama e de ovário a realização gratuita do exame do teste genético para pesquisa da mutação de genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde. Aí eu sabia. Esse requerimento tem uma importância, sim, fundamental. Essa foi uma lei até de minha autoria, o Elismar Prado, que garante às mulheres de alto risco o acesso ao teste genético. Isso permite que elas possam realmente descobrir precocemente se elas têm a mutação, que vai permitir a elas, que vai possibilitar com que elas desenvolvam o câncer ao longo da sua vida. Então, isso aí é importante a gente garantir para elas o direito de saber que elas herdaram uma mutação e poder tomar providências antes. Por exemplo, na mulher de alto risco por câncer de mama, ela poder fazer a mastectomia profilática, ou seja, a retirada das duas mamas e a reconstrução. Essas mulheres, às vezes, também, elas carrem o risco de ter câncer de ovário associado. Então, muitas delas vão poder ter a opção também de fazer a alforectomia retirada do ovário antes que elas desenvolvam o câncer. Então, essa lei é de extrema importância, só que esses testes genéticos são caríssimos e muitas mulheres hoje não têm condições de pagar isso aqui com dinheiro próprio. Então, eu acho que essa foi uma lei que garante isso através do Sistema Único de Saúde, o teste genético para as mulheres de alto risco. Então, essa é uma lei, mas que, infelizmente, não foi regulamentada. Nenhuma mulher hoje consegue fazer pelo Sistema Único de Saúde esses exames. Requerimento do deputado Elismar Prado, que seja realizado audiência pública para debater o tema vacinação e prevenção ao câncer. Requerimento também do deputado Elismar Prado, que seja encaminhada ao secretário estadual de Saúde, de pedido de informações para que seja alcançada a finalidade da audiência pública de 24 de maio de 2023, realizada pela Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Então, todos os requerimentos em votação, cada um por sua vez, como voto o deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Eu também voto pela aprovação. E devolvo a palavra ao deputado Elismar Prado. Obrigado. Obrigado, deputado Wilson Batista. Aproveito para parabenizar a V. Exª, agradecer pelo apoio aqui nessa comissão, da mesma forma, deputado João Magalhães, e reiterar sempre que a importância do trabalho, do seu trabalho, nessa legislação e outras que você mencionou, o teste genético é fundamental, o governador assinou a lei, sancionou, infelizmente não está sendo cumprida. Então, eu acho que cabe a comissão, todos nós, realizar cobranças no sentido de que o governo possa fazer cumprir essa lei. Está em jogo a vida das mulheres mineiras. e se o teste genético é capaz realmente de promover essa prevenção, a mulher precisa ter o acesso pelo SUS, como agora ficou claro nessa legislação assinada, sancionada pelo governador. Agradeço. Eu queria aproveitar, deputado João Magalhães e também doutor Wilson, nós iremos realizar amanhã, na cidade de Uberlândia, a primeira audiência pública dessa comissão aqui fora do âmbito da Assembleia. Faremos às 9 horas da manhã uma visita ao Hospital do Câncer de Uberlândia, acompanhado de lideranças e autoridades locais e regionais, porque o Hospital do Câncer é referência para toda aquela região. E depois, no período da tarde, na Câmara Municipal, faremos uma audiência pública às 14 horas. Quero aqui aproveitar esse momento para convidar todos que possam comparecer. na visita técnica às 9 da manhã no hospital e às 14 horas no plenário da Câmara Municipal. Nós iremos debater a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias e a situação dos nossos hospitais oncológicos em Minas Gerais que a gente quer conhecer. Eu sei que V. Exª tem profundo conhecimento, por isso é tão importante aqui para essa comissão. Doutor Wilson, que é oncologista, médico oncologista, tem toda uma história de envolvimento e de trabalho e, para nós, é muito rico a sua contribuição, doutor Wilson, orientando aqui essa comissão. Nós queremos transformar esse direito formal em direito real. Imagina só, nós temos no Brasil essa cultura, essa crença de que a lei não funciona. temos aí mais de 700 mil legislações e normas jurídicas. Agora, se tem uma lei que tem que funcionar, é a lei que garante o direito ao paciente oncológico. Isso é inadmissível e nós não podemos admitir jamais que diferenças políticas, ideológicas, partidárias, possam prejudicar o paciente com câncer. Existe a lei dos 30 dias, vossa excelência altura aqui no Estado, existe ela também no âmbito nacional. A lei dos 60 dias, que é de 2012, que garante o acesso ao tratamento. Eu sei que tem muitas questões, no sentido de fazer cumprir essa legislação, mas nós vamos cobrar do governo, independente de qual seja ele, e a cobrança será para o Estado, porque nós queremos uma verdadeira política de Estado para a prevenção e o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Lá nesse Hospital do Câncer em Uberlândia, nós colocamos 22 milhões de emendas, ampliamos centro cirúrgico, centro de transplante de medula óssea, aquisição de medicamentos, adquirimos o acelerador linear de alta tecnologia que faz a radiocirurgia sem cortes, com altíssima precisão, um dos pouquíssimos que nós temos no Estado, e no Brasil são poucos também. Mas o nosso desejo é que todas as regiões do Estado tivessem esses equipamentos e as condições e a estrutura necessária para fazer esse enfrentamento. na nossa reunião aqui tivemos representantes da Secretaria de Saúde e eles confirmaram para nós o Estado não cumpre a lei dos 30 dias, não cumpre a lei dos 60 dias, temos apenas 25 municípios habilitados para fazer diagnóstico, de 853, e no orçamento do Estado nós temos apenas doutor Wilson 50 milhões de reais para fazer o diagnóstico, imagina. se fizer uma conta rápida ou média é 58 mil reais para cada município. Simplesmente não existe política de enfrentamento ao câncer em Minas Gerais por parte do Estado, é insignificante, é irrisório até em termos orçamentários, o Estado não está preparado. O que prova isso é o grande volume de pessoas que vão para outros estados em busca de tratamento. São milhares e milhares de pessoas principalmente vão até São Paulo, vão até Barretos, é o Hospital de Barretos, são cerca de 15 mil mineiros por ano, mas também vão ao Estado de Goiás e outros estados buscar tratamento. Então, isso comprova que o Estado está extremamente deficiente, não está preparado, nós não temos um plano de enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Então, o papel dessa comissão é fazer essa provocação, cobrar, aguardamos em próximas reuniões nossas, a presença até do Ministério Público, Defensoria Pública, sabemos que, infelizmente, muitas questões precisam caminhar para a judicialização, que não seria o nosso desejo, mas a pessoa, no momento que ela está lutando pela vida, pelo seu direito à vida, ela vai utilizar todos os recursos necessários, e, muitas vezes, ela precisa partir para a judicialização, temos muita judicialização, justamente porque o Estado não tem estrutura necessária, não tem orçamento e investimento necessário, ainda mais tratando-se de um Estado tão grande, temos muitos vazios de atendimento em muitas regiões, praticamente, a maioria dos municípios tem que recorrer a uma cidade de polo que fica 200, 300 quilômetros ou, às vezes, muito mais distante. Muita gente vem aqui, por exemplo, para Santa Casa de BH, que é a que mais recebe o paciente com câncer, que trata em Minas Gerais, é a segunda que mais faz cirurgia, ela recebe cerca de um terço de todos os pacientes do Estado. Então, eu acho que essa jornada é muito sacrificante para o paciente, em se tratando de uma doença emergencial que não pode esperar e realmente a gente precisa de que o Estado dê respostas mais satisfatórias, objetivas, contundentes, para cuidar, realmente, de uma questão tão séria. Então, eu quero reiterar aqui, amanhã, convidar a todos, nove da manhã, visita técnica no Hospital do Câncer de Uberlândia, 14 horas, na Câmara Municipal, para a audiência pública. Eu gostaria aqui só de acrescentar aí, quando a V. Exª falou a respeito da lei dos 30 dias, dos 60 dias, tem também essa lei já sancionada do teste genético, tem outras duas leis também muito importantes, que também foi de minha autoria, já sancionadas aqui no Estado, que é a lei também que garante o direito à preservação da fertilidade. porque tem muitas mulheres em idade jovens que ainda não tiveram filhos e que são acometidas de câncer. E, quando elas fazem a quimioterapia, a quimioterapia afeta as células reprodutoras dessas pacientes e impedem que elas possam ter filhos futuramente, quando virou aí a página sobria do enfrentamento ao câncer. Então, o que a gente propôs nesta lei na época? Que essas mulheres jovens que fossem acometidas de câncer, antes de iniciar o tratamento, que elas pudessem ter o direito de preservar as suas células embrionárias, fazer a coleta dessas células embrionárias. Tem uma técnica de criopreservação que as células embrionárias, essas gametas, essas células reprodutoras dessa mulher, possam ser criopreservadas por anos, cinco, seis, o tempo que for necessário. E, após ela ser curada do câncer, ela poder utilizar as suas próprias sérias e gerar o seu filho. Aquelas mulheres que desejam ter filhos e que não tiveram. Então, é uma lei também muito importante que garante pessoas jovens que são acometidas ao tratamento do câncer até a criopreservação de suas células reprodutoras. E uma outra lei também muito importante, que também foi de minha autoria, Liz Marçomamara, que garante a simetrização da mama quando a pessoa vai tratar do câncer de mama. Porque a lei da reconstrução mamária, ela garante a cirurgia apenas na mama afetada, ou seja, naquela mama que tem o câncer e que vai ser feita a mastectomia ou a cirurgia parcial da mama. Então, ela tem direito a fazer a cirurgia prática desta mama. Só que não tem como você manter uma mama simétrica se você não puder fazer nenhum procedimento na outra mama. Aqui, aqui eu vou mostrar para você, Liz Marprado, olha para você ver. Essa paciente, uma paciente jovem, ela teve um câncer na mama direita. Imagina se eu pudesse fazer a cirurgia só na mama direita. Olha como ia ficar a mama direita e como ficaria a mama esquerda. Aí, quando você faz a cirurgia nas duas mamas, olha, ela ficou com as mamas bem mais bonitas até do que antes dela ter o câncer. Ela tratou do câncer, ficou curada do câncer e ainda permitiu a ela uma plástica mamária bilateral, que ela saiu com a qualidade de vida, a autoestima, muito melhor. Era uma paciente que já estava até assim, em vistas de fazer uma cirurgia plástica mamária, mas, quando foi fazer o exame para fazer o procedimento, ela descobriu que tinha um câncer. Então, imagina você tratar só a mama doente e ainda não permitir a ela uma plástica mamária nas duas mamas. E esta foi uma lei de nossa autoria também que garante a simetrização, ou seja, a cirurgia nas duas mamas e hoje também essa é uma lei federal. Então, eu acho que isso é importante também você debater nesta audiência pública sua lá em Uberlândia, que estas leis já sancionadas, que elas realmente sejam cumpridas. É isso aí, presidente. Ok. Uma oportunidade, inclusive, doutor Wilson, de verificar em um hospital de referência, que é o Hospital do Câncer em Uberlândia, como que andam todos esses procedimentos no que se refere à lei dos 30 dias, dos 60. A lei da reconstrução mamária. Reconstrução mamária, teste genético. Teste genético da preservação da fertilidade. Então, são questões que nós vamos inserir, sim, e irei mencionar o nome do doutor Wilson e da importância que V. Exª tem nessa comissão e nessa missão de amor do enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Quero agradecer. Inclusive, o Hospital do Câncer de Uberlândia vai estar completando 23 anos de existência. Então, é muito importante. Nós vamos marcar esses 23 anos com essa audiência pública. lá na cidade. Quero agradecer aqui o deputado grego da Fundação, que já se encontra presente. Indago, se V. Exª deseja fazer uso aqui da palavra, para que a gente possa caminhar para o encerramento da reunião. bom dia ao nosso presidente, Elismar Prado, bom dia, doutor Wilson. Quero aproveitar para parabenizar o Hospital do Câncer de Uberlândia pelos 23 anos de pleno funcionamento, um hospital muito importante para a região do Triângulo Mineiro. dizer também dos avanços e dos enfrentamentos que temos aqui nesta comissão. Os desafios são muitos, sobretudo na área oncológica. São muitos os desafios. Nós temos, como já foi dito na audiência da semana passada, de que a atenção primária, a atenção na saúde de alta complexidade, tem mais recursos, mas a gente precisa trabalhar e muito para aumentar os recursos na atenção secundária, no diagnóstico, nos primeiros exames, tendo em vista que é um dos maiores gargalos para os pacientes do câncer, tendo em vista que fica a cargo dos municípios. E isso tem atrasado e muito o diagnóstico e tem colocado uma sobrecarga nas prefeituras, prefeituras de diversos portes. E eu tenho muita esperança de que, com a atuação desta Casa, dos 77 deputados, em especial, com a criação desta comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer, que a gente consiga avançar, superar e resolver esse grande gargalo que é a média complexidade. Leve meu abraço a todos os profissionais do Hospital de Uberlândia que dedicam suas vidas para salvar vidas. E conte com o meu apoio, conte com o meu empenho, conte com o meu mandato, porque eu sei que juntos a gente vai poder fazer muito pela saúde no Estado de Minas Gerais, na situação especificamente oncológica. Fundação Cristiano Varela hoje em Muriaé, também chegando aí aos seus 30 anos de existência, tem muito a contribuir, a colaborar, sobretudo na troca de experiência entre as instituições da São Cristiano Varela e o Hospital do Câncer de Uberlândia. Muito obrigado. Contem conosco. Obrigado, Grego, da Fundação, obrigado, doutor Wilson. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, termino a laboratura da ata, encerro os trabalhos. Obrigado.